Galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje estamos aqui novamente no The Isle E hoje eu estou aqui de carne, finalmente jogando de carne aqui pra vocês Depois de anos aí, né, jogando The Isle aí, já tem muito tempo, é a primeira vez que eu jogo de carne E hoje eu estou aqui com o pessoal que sabe jogar de carne, né, os caras aqui são prós, então eu decidi vir no grupinho deles Eu estou sem estamina, os caras estão indo lá pros gêmeos, porque lá nos gêmeos eles disseram que tem suco mesmo E já tem um cara lá, que é o Dark Nest, tipo o Carno, o Dark já está lá, ele já está atacando o Carno, o Sushu Ele já deu umas mordidas lá no Sushu A gente estava ali na travessia com os Tiranossauro Rex, eu vou deitar aqui pra recuperar a minha estamina Porque a estamina de Carno é muito boa, mas quando acaba também é tenso, né Então vamos em direção aí aos gêmeos, chegando lá a gente tenta caçar esse Sushu Eu devo chegar lá bem depois, mas tudo bem Vamos recuperar a nossa estamina, porque Carno sem estamina não é um Carno, né Os caras aqui estão como? Caçando sucumimas loucamente Agora o que esse sucumimo estava fazendo fora d'água que eu não sei Isso comigo não costuma ficar fora d'água, mas tudo bem Como é que vocês estão indo, gente? Ah, eles estão bebendo água, eu vou ficar aqui na carcaça então A gente está tranquilo, vamos ficar aqui na nossa carcaça Tem... tem puerto, é camara pra lá, deve estar no gêmeos ou no outro gêmeos, não sei Foi aqui pra trás Cuidado aí que esses Saurópodos não são muito amigáveis, eles não costumam ser muito amigáveis, né Vamos ficar aqui na nossa carcaçinha, que eu caçei sozinho, né Bem capaz Os caras caçaram sozinho aqui isso aqui, mas tudo bem Vamos ficar aqui bem de boa A nossa carcaça, a gente está aproveitando a seita Quando o pessoal voltar, a gente vai beber água Nossa carcaça já acabou lá no outro local que a gente estava E agora a gente está indo atacar um halo Que está lutando contra um puerto aqui, na moral O halo mais um puerto estava um x1 aqui, insano E a gente vai vir aqui agora Ih, rapaz, toma cuidado aqui Ih, rapaz O problema é que eu estou com pouquíssima estamina Ih, mordeu Mordeu Que isso? O parva passou mordendo ali, ó Pô, meu que eu estou sem estamina, né Eu podia dar uma fake nele aqui, ó Opa Agora a gente está com três carros adultos Isso é bom E agora o halo também está sangrando Então isso é melhor ainda Vamos nele, vamos nele, vamos nele, vamos nele Aqui, ó, aqui, ó Ui, caramba Ui, caramba Quase Tá, toma cuidado Ih, levou Ih, levou Grudou no halo Grudou no halo Grudou no halo Matou Aí, ó E eu não ajudei com nada Mas beleza Matou E é isso aí O que é isso aqui? O que é isso aqui? Caramba, olha esse puerta Sai, puerta Estou falando, velho Esses sauropodes não são muito amigáveis, não Esses sauropodes aí, velho Olha isso Ih, rapaz O puerta está ameaçando, é isso? Calma aí, puerta Amizade Ele não está querendo muita amizade com a gente aqui não Mas, né, fazer o que? Vamos deitar aqui Ele não pode matar a gente A gente tem carcaça Ele também é herbívoro Ele não pode matar a gente sem necessidade Só se a gente apresentar alguma ameaça para ele E a gente não está apresentando ameaça nenhuma para esse puerta Então, matar a gente Eu acho que ele não pode, não Vou dar dois aqui, ó Pessoal com medo aqui já Claro, né? O puerta, o hit dele mata nós tudo aqui, velho Tomar muito cuidado Tudo bem, vamos ficar aqui Tranquilo O Dark está ali brincando com alguma coisa O que é aquilo que o Dark está brincando? Ele tem uma carcaça ali? A gente quer cuidar que tem carcaça ali, velho? Deixa eu olhar o que ele tem aqui Ele tem uma carcaça de... Ah, carcaça de bote Achei que era uma carcaça de player, mas é de bote Ele poderia estar comendo da carcaça do alo, né? Mas, ele preferiu caçar aí um bote Vamos ficar aqui agora Pessoal, tem uns machucados até Tem uns que estão sangrando Barknest está sangrando O sentinelo, eu acho que não Não, mas vamos tomar cuidado Aqui eles tinham uns rex na travessia com a gente Eu não sei se eles vão vir pra cá Mas, pelo que eu vi, eles já estavam nos gêmeos Então, pode ser que eles já estavam... No outro gêmeo, né? Então, pode ser que eles queiram vir pra cá Mas, é rex A gente não precisa se preocupar muito com rex, não E, rapaz, chegou dois rex aqui Os rex que eu falei com vocês Chegaram aqui pra roubar a carcaça E o pessoal aqui Quer lutar com rex É sério isso? Ah, mas eu não vou morder esse rex não Ali, ó Ali tem um rex ali, ó Ih, rapaz Será que o pessoal viu o rex chegando? Será? Calma Calma Tem que ficar de olho Vai que esses rex estão em trio Mas, eu acho que não pode Que a gente está no prelúdio, né? Ih, foi lá Foi lá! Quase, velho Sentinela quase Foi de base aqui agora Olha o pequenininho aqui, ó Pequenininho Minúsculo A nossa stamina já está aí, ó Tranquila Então, não precisa se preocupar muito Eu não vou atacar esses rex O pessoal que me desculpa aí Mas eu não vou atacar o rex não Porque não Não tem necessidade Eu acho A gente também não vai conseguir derrubar esses rex Que a gente é só Quatro carno Calma Cinco carno Cinco carno full Ih, rapaz O rex está aqui O porta está ali parado FK Tá ali bem de boa Então, vamos tomar cuidado com os rex Mano Eles estão Eu acho que o pessoal aqui do grupo está arriscando demais Para atacar esse rex Eu não vou porque, né? Qualquer deslize É uma mordida É uma mordida Morreu Morreu É Sentinela morreu É F Agora os rex tem duas carcaças E a gente vai embora Foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei Agora é F Eles vão continuar atacando? Vocês não vão continuar atacando, né? Calma Agora os rex tem duas carcaças Será que eles vão deixar a gente ficar com uma? Acho que não, né? Darknest Ih, Darknest Darknest está ali, louco Aqui, ó Vamos aqui na carcaça, ó Aqui, ó Ameaça O Darknest está lá grudado no rex Caramba, o Darknest grudou no rex Você é louco Ah, saiu, saiu Saiu Tá, vamos tomar cuidado Eu não vou arriscar Eu não vou Eu não estou doido Eu não quero perder um carno, não Você é louco Atacar rex, eu acho que é loucura Nosso sangramento não é tão bom assim, eu acho Para rex Os rex já devem estar muito bravos com a gente A gente está atacando A gente está atacando O perta sumiu Ali, ó O perta sumiu Nem vi Caramba, caramba Darknest grudou no rex Darknest grudou no rex Sai, sai Você é louco, mano O rex ali, o outro lá de trás Já comeu a carcaça E já está vindo já Ele já vai comer a outra carcaça Não vai nem deixar para o amiguinho dele Ele deitou Ah, não vai deitar não, amigão Não vai deitar não Pode levantar Deixar você deitar Eu não vou deixar não Aqui, ó Não vai deitar não, velho Vai ficar aqui lutando com a gente Não vai deitar não Vocês vão sangrar agora Apesar que o nosso sangramento não é de muito Mas tudo bem Ele está no bot Só que ele está com medo Ele acha que a gente não sabe Ah, não, não está não Achei que ele estava no bot Mas não está não Olha, o Darknest está ali Eita, eu cheguei muito perto Cuidado Ah, o Darknest está mordendo demais eles, velho E eu só estou aqui dando apoio Aqui, aqui, aqui Mordi Eita Deu uma mordida Sai, 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 sai Caramba Criei coragem Dei pelo menos uma mordida no Rex Agora eu não vou mais não Já deu meu apoio Já suficiente Já, na verdade Pessoal, aqui está como? O Sentinela nasceu de novo? Acho que não, né? É, o Sentinela não renasceu não Mordeu Mordeu de novo Caramba, velho A gente está caçando o Rex A gente não, né? O pessoal aqui Eita, nossa Eita, nossa Olé Só foi por pouco Só foi por muito pouco Não é, mano? Ele sabe como é que dá menos dano Ele está andando ali, ó No Z Que dá menos dano Sangramento, eu acho Mano, era só eles derem 4 para carcaça É muito mais fácil, Rex Vai, a gente vai ganhar de vocês Vai, Rex, vai Vai, aperta 4 aí, Rex, vai Eu acho que esses Rex já devem estar até lá 2x3, aí, ó Aquele ali, principalmente Aquele que está no bote Ele se afastou Ele se afastou do outro E ele levou muita mordida, né? E eu já dei uma mordida Então eu já fiz minha parte Moral, pessoal Vocês podem até Falar que eu estou com medo Mas eu estou mesmo, mano É dois Rex É uma mordida O Sentinela levou uma deles e morreu Carno não é tão bom assim Para lutar com Rex Apesar que a gente está dando Uma surra nesses Rex, né? A gente está dando Uma Surra Ai! O Porto voltou do nada ali Que surra O Porto podia dar um chute ali no Rex Era só um só Então o Darknest está indo de novo Mordeu 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 de novo Nossa, Darknest Darknest passou na boca do Rex Já vou morder o Rex Aqui, ó Mordeu o Rex aqui, ó Mordeu de novo Sai! Nossa! Deu uma mordida linda no Rex Agora Mas foi quase também Que eu levei uma, né? Foi por muito pouco Já dei mordida já E lembrando Eu não sou bom de carne Por isso que eu não estou Mordendo demais eles Porque, né? Vai que uma hora eu erro Aí o ângulo E aí eles me acertam Essa luta vai demorar Pra caramba Mas tudo bem Não tem problema Os Rex acabaram Derrubando um de nós ali agora Ih, pessoal Acabaram de derrubar um carno Quem foi? Não foi o Darknest? É, foi outro Eu nem sei Foi o Mu-Ra Hum... Será que os caras vão continuar aqui Atacando os Rex? Eu não acho que é uma boa ideia, né? Vou comer aqui da carcaça Acho que eu não posso Mas tudo bem Vou apertar 3 aqui De novo A gente já perdeu 2 carnos aí Sentinela e o... E um pequenininho Foi o pequenininho que morreu, né? O que não era adulto Eles apertaram 4 Calma, o outro ali deitou O outro deitou Vai deitar não, amiguinho Vai deitar não Eles estão muito feridos, pessoal Sério Muito feridos Aquele ali já está bastante ferido Por quê? Porque ele deitou Se ele deitou Ele já está bastante ferido A gente vai acabar derrubando ele De um jeito ou de outro Eles não apertaram 4 Para a carcaça Então... A gente vai poder atacar eles É, eles ameaçaram, então... Ih, Darknest Ih, o Darknest foi para a água Cê é doido, homem O ruim é que daqui a pouco Escurece mais Aí vai ser muito ruim Para... Atacá-los, né? A visão vai ser bem ruim Ih, o Darknest ameaçando aqui atrás Que susto Aqui, ó Vamos ameaçar Aquele Rex ali É como eu disse O mais escurinho Aquele que está na beira Está muito ferido Ele está feridaço Por isso que ele está ali Mais na beira A gente vai conseguir derrubar um Rex, mano? Será? Achei que o Darknest não era tão bom, velho Aí, eu estou honrando O Leandro da Hippocarna aí, ó Do canal Hippocarna Caso vocês não conheçam O link está aí na descrição, tá? Estou honrando aqui, ó O cara Na verdade, eu nem dei Tanta mordida assim nos Rex Eu dei duas perdidas Naquele Rex ali Eu acho que já foi o suficiente Meu sangramento ainda está fazendo efeito Então eu não preciso fazer muita coisa Aquele ali já está ferido Muito ferido Ferido demais Ó O Darknest foi de frente ali O Darknest é doido, mano O problema é Eu estou enxergando eles um pouco Se eu fizer assim Eu não enxergo eles nada O problema é que está escurecendo muito, pessoal Ih, a gente não é tão bom assim Em visão noturna O pessoal que continua atacando A qualquer custo, velho O pessoal aqui é meio louco Vou ameaçar aqui, ó Vamos, vamos, vamos Vamos de frente Vamos de frente Só que não Eu ia dar uma fake nele Pra ele poder Né Vim e levar mais dano Mas ele Será que esse Rex vai deslogar? Acho que ele não pode deslogar em batalha, hein É, acho que ele não vai deslogar, não Ele morreu Ele não vai deslogar, não Ficou no bote Ih, rapaz Ih, rapaz Você é doido Tomar cuidado aqui Com esses matos Porque pode ter alguma coisa, né Mas acho que é isso Os caras vão acabar derrubando o Rex A gente já perdeu dois Carnos Um Full Adulto E um Recenda do Grow Que foi tentar Entrar no meio E não deu muito certo, né Aqui está a ossada de um E a carcaça do outro Está ali na frente Isso tudo porque Eles tentaram roubar A nossa carcaça de Halo Tudo bem Está noitecendo, então Até o amanhecer Todos nós já morremos E a gente já matou esses Rex Pessoal, a gente acabou morrendo aí Pros Rex Né A gente quase levou O nosso grupo Praticamente Todo foi dizimado Mas esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Até o próximo vídeo Falou Tchau, pessoal Tchau Tchau